e sejam bem-vindos e vamos a mais um estudo o que impede de você prosperar de ter uma condição financeira abastada prosperidade na bíblia é uma promessa para todos ou apenas para algumas pessoas porque alguns crentes prosperam e outros não vamos ver o que diz a bíblia se a prosperidade é uma benção de deus porque será que nem todos recebem esta benção vamos ver alguns motivos que podem ser a causa de você não prosperar israel no tempo da lei a benção de deus era a base da obediência a obediência levava a pessoa a ser abençoado ea maldição era motivo da desobediência israel tinha parado de dar o dízimo e por isso a chuva não caia de forma correta para serem abençoados com boas colheitas a chuva no tempo certo era uma benção prometida por deus no velho testamento deu ter o nome 11 verso 13 veja veja na sua tela e vamos conferir deus deus disse e será que se obedecer dias a meus mandamentos que hoje te ordeno de amar de amar o senhor teu deus e dera ouvido de todo teu coração de toda tua alma agora veja aí então darei a chuva da vossa terra da vossa terra a seu tempo ou seja chuva no tempo correto e na proporção correta a temporã e a serodia para que recolhas o teu cereal e o teu mosto e o teu azeite viu chuva no tempo certo e darei erva no teu campo aos teus gados e comerás e fartá então você vê que a chuva era uma promessa a chuva no tempo certo podemos crer que hoje o motivo de não chover no tempo certo e na quantidade certa são consequências do pecado veja que no brasil no mundo não chove na hora certa ou é seca ou chuva demais ou a plantação queima com o calor e quando chove estraga a chuva estraga as plantações tudo no tempo errado a bíblia diz feliz é a nação cujo deus é o senhor se deus fosse deus 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 de toda a nação seria diferente e então o pecado poderia ser castigado com lavouras ruins deus fez uma promessa que se israel voltasse a dar o dízimo deus os abençoariam com boas colheitas e repreenderia o devorador o devorador o devorador que não é demônio devorador é praga de lavoura é gafanhoto mesmo gafanhotos literalmente que devoravam lavouras gafanhoto devorador mas será se o motivo de você não prosperar é porque você não dá o dízimo como fizeram os israelitas algumas igrejas alguns pastores dizem que não é abençoado financeiramente porque não dá o dízimo então se você não dá o dízimo e não prospera o motivo não é esse e porque o dízimo foi uma ordenança da lei dada a israel somente o dízimo foi uma ordenança dada a israel no tempo da lei só a israel veja que em malaquias capítulo 3 diz no que me roubais toda a nação nação no singular e israel não estava no plural então o dízimo foi uma ordem uma ordenança dada a israel por isso deus disse que eles estavam roubando a deus você não está roubando a deus porque esta ordenança foi dada a israel e não a igreja por isso você não peca quem não dá o dízimo não peca se dar o dízimo fizesse a pessoa prosperar e ser abençoada financeiramente todos que dão deveriam ser prósperos mas não é isso que acontece eu conheço e existem muitas pessoas que pararam de dar o dízimo porque não tem condição porque não sobra se tirar vai fazer falta não consegue dar e a promessa da abundância que deus fez aos israelitas era geral existem alguns motivos bíblicos porque nem todos prosperam a bíblia nos dá a resposta vamos conhecer alguns deles agora existiu pessoas na bíblia que ficaram ricas deus enriqueceu abraão abraão não vivia da obra de deus ele vivia do seu trabalho como também existiram pessoas que sabiam que não iam enriquecer como os discípulos de jesus por exemplo quando jesus estava os instruindo acerca da missão deles jesus deixou claro que eles iriam viver daquilo que desse para eles comer e beber nas casas onde se hospedassem não eram para carregar com eles nada de valor paulo disse que para ele e e os que estavam com ele somente o necessário o próprio jesus era pobre podemos entender que eles viviam da obra e não desejaram ficar ricos senão os outros iriam dizer que faziam a obra por dinheiro e isso é o que mais tem aqui no brasil teve e ainda tem pessoas pessoas que se enriquecem e enriqueceram as custas do evangelho no brasil isso tem de sobra e também existem aqueles que não podem ser ricos por causa da natureza iriam se exaltar e até mesmo desviar do evangelho veja o que tiago disse tiago capítulo 4 verso 2 e 3 na tradução nvi vocês cubiçam coisas e não as tem matam e invejam mas não conseguem obter o que desejam não tem porque não pedem quando pedem não recebem pois pedem por motivos teus errados para gastar em seus prazeres aqui tratam de pessoas que deus não pode prosperar porque iria usar de forma errada o dinheiro errar naquilo que não deve eu vou deixar claro que preste atenção na bíblia não existe promessa de de enriquecimento para todos só existe a promessa da provisão para todos deus provê na alimentação e no vestuário mateus capítulo 6 não me engano que não é para andar preocupado com o dia no que a vez de comer ou do que a vez de vestir fazer campanha da prosperidade como algumas igrejas fazem na esperança de ficar rico ou alcançar bens materiais é uma furada isso pode não dar em nada pode acabar em frustração se não estiver nos planos de deus de dar bens materiais ele não dará se tiver ele fará a seu tempo não é errado pedir uma casa própria um carrinho para andar por aí né para mas pedir muitas coisas dependendo do que ele não vai dar não vai dar para certas pessoas até porque devido o mau uso ou até mesmo podendo se extraviar da igreja sair fora deus conhece o coração de cada pessoa não só o coração como o futuro de cada pessoa então ele sabe como agir na vida de cada pessoa então é isso aí dá um joinha se gostou se não é inscrito se inscreva e até o próximo é é é é é é Obrigado.